Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora. O vídeo de hoje é uma ideia para o dia das mulheres, dia 8 de março. Vou utilizar essa forminha da BWB, 9292, da Mulher Maravilha, né? Ela simbolizou aqui o Dia Internacional das Mulheres, né? E aqui eu já tenho chocolate branco derretido, tingido de amarelo, esse corante que eu utilizei, da Mix, próprio para chocolate. A Mãe Mulher A Mãe Mulher A Mãe Mulher A Mãe Mulher Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto